Música Presta atenção, existe um desnível bem aqui ó, olha aqui, pequenininho, quer ver? Ó, aqui ó, 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 bem aqui ó, é uma coisa que na mão pra mim ficaria complicado, por quê? Porque essa peça aqui, ela tem um leve empeno no bico dela, vocês podem ver, que é aqui ó, 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 vocês podem ver, que aqui eu não tenho esse problema, ó, eu não tenho, ó, aqui eu já tenho, ó, ó, ó o barulhinho. Ou seja, essa peça tem um leve empeno, isso aqui é só pra quem é muito detalhista, tá? Essa peça tem um leve empeno. O que que eu posso fazer aqui? Fazer o quê? O macete dos antigos. Pegaria aqui ó, um papel, quem nunca fez isso, né, que atira a primeira pedra? Pegaria um papel aqui ó, mostrando pra vocês como é que funciona a realidade, tá? Ó, ó, você vai pegar aqui, é levantar a peça, ó, levantar mesmo aqui ó, 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 e aí escorar. Era assim que a gente fazia, eu já fiz muito isso. Se eu falar que eu não fiz, eu tô mentindo, já fiz muito. Ó, pegava aqui desse jeito, ou uma pedra, ou uma cunha, ou sei lá, qualquer coisa fazia isso aqui ó, via mais ou menos a medida e fazia isso ó, ó, ó. Desse jeito aqui ó, ó, tá vendo? A gente escorando ó, 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 mais um pouquinho, aí aqui que eu vou fazer ó, ó, isso aqui, aí ó, acabou, olha lá ó, ó, tá vendo? Então a gente tinha que forçar a peça, fazer uma alavanquinha, deixar ela aí dentro, pra quê? Pra poder ela ficar, agora presta atenção, se eu tivesse o nivelador aqui, nesse exato lugar aqui, aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar ele agora aqui ó, eu vou tentar botar aqui pra vocês verem ó, vou tentar aqui encaixar o nivelador bem aqui ó, ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui ó, ó, vou tirar aqui ó, ó, vou encaixar o nivelador bem aqui agora ó, pegar esse nivelador aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí, aí, consegui. Deixa eu ir mais pra lá um pouquinho. Olha, olha o que que é, olha o que que é a eficácia de um nivelador, tá? E olha o tempo que eu tô demorando aqui ó, e olha lá a produção, tudo pra ensinar a vocês ó, agora eu vou pegar aqui, vou colocar o nivelador ó, coloquei, não coloquei galera? Olha isso agora ó, vou botar o nivelador aqui ó, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa peça aqui, me presta esse alicate aí, chefe. Ele vai pegar essa peça aqui e vai dar uma leve levantadinha nela ó, ó. Olha aqui ó, acabou ó, acabou o problema de nivelamento. Então, vou repetir, não seja ignorante, não seja estúpido, nivelador não tira a capacitação do profissional, nivelador ajuda o profissional já qualificado e já capacitado. Então, pra galera que critica o nivelador, eu diria o seguinte, chupa essa manga. Tchau, tchau.